Agora a gente fala de outra preciosidade que também é fruto da terra, as gemas e joias. Teve início hoje a Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teoflotone. Os organizadores consideram o evento como o maior do país e que atrai clientes de várias partes do mundo. O brilho encanta em cada faceta. São pedras lapidadas, algumas multicolor, outras de tamanho diferente. Vai de acordo com a empregabilidade, a utilização pelo cliente. Tanta beleza faz o comprador olhar bem cada detalhe antes de fechar o negócio. Por mais de 30 anos, a Feira Internacional de Pedras Preciosas atrai a atenção de garimpeiros, comerciantes e compradores do mundo todo. A Feira Internacional de Pedras Preciosas, FIP 2024, tem a participação de quase 200 expositores. E esse ano a expectativa é que ela deve atrair compradores de pelo menos 32 países. Carlos e José visitam diversos países para vender as gemas extraídas do subsolo. Segundo Carlos, participar de feira que reúne desde o garimpeiro até o comprador tem uma mística diferente. Todo ano a gente vem aqui, coisas novas a gente vai aprendendo aqui na feira, com os garimpeiros também que produzem, que são um serviço muito doloroso. Então, a gente fica grato de estar aqui participando e no meio tem muita gente envolvida nessas coisas que a gente faz aqui para mostrar para o Brasil inteiro. Além dos 60 estandes, a FIP conta com mais 130 bancas com exposição de artesanato mineral. Opções de temas, formas, cores, tamanhos. A empresa do Emerson saiu das bancas para um estande de grande porte na feira. Nas vitrines da empresa estão as pequenas e valiosas turmalinas Paraíba. O expositor está otimista para fechar bons negócios este ano. Depois desse período difícil aí, né, de pandemia, as coisas vêm engatando aos poucos, né, e a FIP, que é uma feira, né, que, a feira na fonte, então a gente tem muita essa coisa assim, muita esperança de resgatar essa coisa de novo. É tanto que a gente conversa com os clientes, uma coisa que dificulta um pouco é o trajeto para chegar aqui, né, mas eles estão vindo mesmo, eles estão bem empolgados, tá. Organizador do evento, Leonardo, diz que ele vai resgatar a autoestima do mercado, que sofreu com problemas em várias partes pelo mundo, como as enchentes no Rio Grande do Sul. É, pegamos uma época melhor, com o dólar em alta, né, viemos aí de feiras mais fracas, de problemas no sul do Brasil, então a gente espera que essa aqui venha para resgatar, como você disse, essa autoestima, né, que todos possam sair daqui mais animados, com dinheiro no bolso, com negócio feito, e vamos trabalhar, vamos fazer valer o nome das Minas Gerais, vamos garimpar isso aí, vamos garimpar sucesso, vamos garimpar novas expectativas, novos negócios, vida bacana que se segue. A feira internacional veio de cara nova esse ano, Leonardo diz que conforto e luz são itens atrativos para fomentar o negócio de pedras. Os cinco dias de atividades tem que valer a espera de um ano. Com essa edição a gente quis brilhar mais, mudamos a parte de montagem, um novo visual, uma nova estrutura, procuramos melhorar a parte também do happy hour, a parte do que fazer em Tioflotone depois, trouxemos o artesanato local, a Secretaria de Desenvolvimento de Minas também está participando, participando com os pequenos, com os meios aqui dentro, para poder fomentar mais o comércio, o arranjo produtivo local, então é um monte de coisas novas que se aglutinam e que se tem. A FIP não só como vitrine, mas para que seja dessa vitrine e o espelho também para os nossos negócios. A Feira de Pedras Preciosas vai até sexta-feira, dia 26. O horário de funcionamento é de 10 horas da manhã às 6 da tarde.